Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas no nosso treino de força em casa. Para esse treino você vai precisar apenas do seu corpo e de algo para deitar no chão. A gente vai trabalhar com o peso do nosso corpo. Beleza? Eu sou a Flávia e a gente vai fazer essa aula por etapas. É importante você saber que você conhece os limites do seu corpo. Então, se em algum momento você achar que precisa ir mais leve, você vai. Se não, se embora comigo. Vamos se desafiar? Vou botar o som e a gente já vai começar o nosso aquecimento. Vamos começar essa aula de um jeito bem descontraído. A gente vai acordar esse corpo depois de um dia longo. Eu não sei o horário que você vai fazer essa aula. Se é no final do dia, se é no início do dia, se é no meio do dia. Mas, de qualquer forma, aproveita. Aproveita esse momento. E se expande o peitoral. A longa cresce. Olha só. A gente vai girar o tronco de um lado para o outro. Assim como eu que estou aqui na minha casa, em um espaço adaptado, você também vai achar um espaço aí na sua. Tenho certeza que você vai encontrar. Vai girando, movimentando o tronco com a coluna. Contraia o abdome. Olha os braços, ó. Você vai fazer um movimento de balanço para cima e para baixo. Relaxa o joelho. Solta, solta, solta. E aí a gente vai descer o tronco junto, ó. A cada vez que desce, solta mais. Solta a cabeça. E se embora. Bora preparar esse corpo. Aê, muito bom. Olha só. Ternozelo. Ativei o abdome, é importante. Vai bater calcanhar no chão e vai subir. A nossa intenção aqui é preparar as articulações e elevar um pouquinho a frequência cardíaca. Pode ser? Muito bom. Olha só. Escolhe uma perna. Mantenha o abdome ativado. E gira o seu quadril lá para fora. Vamos inverter? De fora para dentro. Força, força. Aê. Troca o lado, ó. Gira de dentro para fora. E agora, inverte, ó. De fora para dentro. Só mais uma. Muito bom. Afasta bem uma perna da outra e vai lá no chão. Uma mão vai ficar apoiada no chão e a outra mão vai lá para o alto. E trocou o lado. E volta. E volta. Olha só. Desce bem. Apoia o peso numa perna. E troca. E troca. E troca. E volta. Devagar, desenrola. Respira fundo. E bora começar? Eu vou ajustar o cronômetro. E olha só. A gente vai trabalhar agora com exatamente três movimentos diferentes no chão e também fora do chão. Então, nesse momento, se você tiver algo aí, a hora é agora de usar. Tá bom? Você pode usar um tapete, assim, como o meu, o próprio pré-exercício. Você pode usar um tapete que você tem na sua casa. Você pode usar uma toalha. Tá? Algo para forrar. E para ele, para que você se machuque. Em caso de transpirar muito, né? O chão vai ficando escorregadinho. Então, é por isso que a gente usa. Além de deixar um pouquinho mais confortável também. Mas se você não tiver, vai no chão mesmo. Tá bom? Bora lá, então. Então, a gente vai trabalhar com três movimentos. O primeiro vai ser cócoras. Ó, afasta bem uma perna da outra. E aí, eu vou ficar aqui, ó. Paradinha. Fácil, simples. Vai lá. Deixa o seu calcanhar no chão. Acha um espaço para o calcanhar, tá? Precisa ter espaço para o quadril encaixar. A hora que o seu quadril encaixar, você vai apoiar as duas mãos no chão. Ou nessa forma. Ou no apoio de punho. E vai estender as pernas. Depois disso, você volta para o cócoras. Então, olha só. Estendi. Voltei. Estendi. Voltei. Bora lá. Vem comigo. Estende o joelho. Pensiona o joelho. Só mais duas vezes. Ah, é a última vez. Muito bom. Respira. Vou agora ficar de lado, para vocês me enxergarem. Vou apoiar. Com o joelho lá para trás. Ó, a perna toda, na verdade. E aí, eu vou voltar. Troco. Joga a perna lá para trás, estendida. Volte. Troco. Vamos trabalhar bastante esse quadril. Volte. Ó. Soltei a perna lá atrás. E volto. Fica um pouquinho. Flávio, eu não consigo estar difícil. Vai mais pertinho. Tá? Não precisa jogar a perna tão longe. Vai alternando. Vai revezando. Só mais uma de cada lado. Respira fundo. Aê. Muito bom. Respira aí. Senta no chão. Agora o que a gente vai fazer? Ó. Sentei aqui. Apoie a calcunha lá na frente. Apoie as mãos lá atrás. Os dois joelhos vão onde encontrar o chão. Respira. E agora eu troco o lado. Tente encostar os dois joelhos no chão. E agora eu troca mais um lado. Eu tenho um desafio. Você vai tentar não tirar o quadril, o bumbum do chão. Será que dá? Próximo desafio é tirar as mãos do chão. E deixar o movimento um pouquinho, só um pouquinho, mais fluido. Para isso, a gente vai ativar o abdômen, ó. É necessário esse espaço. E essa ativação. Só mais uma vez. Já vamos acabar. E muito bom. Articulação. Servidamente preparada. E agora eu vou explicar. Como vai rolar o nosso treino de hoje. Se você precisar, toma uma aguinha aí. O treino vai ser de força. A gente vai trabalhar o corpo todo. Em formato de circuito. Então, a gente vai fazer um estímulo por tempo. Vamos trabalhar com. Bom, 20 segundos de esforço. Eu estou pisando no meu colchão. Porque o meu espaço aqui é muito reduzido, tá bom? Mas o meu treino está limpo. Vamos lá. O circuito, ele é por tempo, tá? Então, significa que cada um vai fazer o número de repetições que conseguir. Combinado? Vão ser 20 segundos sempre. A gente vai trabalhar com 3 exercícios. Então, eu vou fazer 20 segundos. Descanso 10. 20 segundos do segundo exercício. Descanso 10. 20 segundos do terceiro exercício. E descanso mais 10. Fechou o primeiro round. Vamos trabalhar com 3 rounds. Ok? 20 segundos. Lembrando que cada um vai no seu ritmo. Se você conseguir me acompanhar, ótimo. Se você conseguir fazer um esforço maior que o meu, excelente. E se você preferir ou optar por fazer mais devagar, legal também. Beleza? Do mais, cada um dentro da sua alimentação. E vamos se jogar no primeiro bloco, que a gente vai começar lá no chão, fazendo uma força de membros superiores do tronco pra cima. O primeiro exercício vai ser a flexão de braço. Então, ó, eu vou passar com opção e sem opção. Primeira coisa, apoiei o joelho, vou descer, encosto o meu peito no chão e volto. Ah, tá muito fácil. Tira o joelho do chão, desce o máximo que você puder. Ok? 20 segundos aqui. Segundo exercício, a gente vai fazer um tríceps. No chão mesmo, ó. Tríceps mergulho. Deixo as mãos bem fechadinhas. Desço o máximo que der com o cotovelo lá por trás. Subo. Desço o máximo que der. Subo. Desço o máximo que der. Subo. Ótimo. Fechei. E o terceiro e último movimento vai ser um abdominal inferior. Então, ó, deixo a mãozinha aqui atrás da minha coluna. Ativo o abdômen. Estendo os joelhos. Subo. Tiro o quadril do chão. Desço até onde eu consigo. Se você não conseguir descer tudo, você vai descer menos. Mas é importante que você tire o quadril do chão. Beleza? Do mais, vamos manter o nosso corpo no plano baixo. E trabalhar sempre com a respiração controlada. Então, o ar faz o ciclo de entrada pelo nariz e de saída pela boca. Beleza? Vou sentar o cronômetro. E a gente já vai começar. Música na caixa. Cinco segundos de preparo. Três. Dois. Um. Vamos lá. Flexão de braços comigo. Eu vou dar a opção com o joelho no chão. Você vai fazer isso do jeito que for melhor pra você. Traz o quadril junto. Faz força. Empurra o chão. Respira. Já muda a posição. Vem com os tríceps. Prepara. Vem com os tríceps. Vem com os tríceps. Vem com os tríceps. Vem com os tríceps. Deixa a sua mãozinha longe do seu corpo. É importante. Vem com os tríceps. Respira. Já prepara para o abdominal. Lominal. Prepara. E subiu. Vem com os tríceps. Deu um. Muito bom. Primeiro bloco. Finalizado com sucesso. Respira um pouquinho. E a gente vai agora para o próximo bloco. Então, vamos repetir tudo de novo. Desce o máximo que der. E sobe. Flexão de braços. Respira. Respira. Se prepara para os tríceps. E se prepara para os tríceps. Três. Dois. Um. Desce o todo. Sobe. Vamos. Boa. Deita lá no chão. Repara aí. E... Bailhamos. Deu? Galera, vamos entrar agora no terceiro e último bloco. Então, prepara. Porque é o último round. E... Começou. São só 20 segundos. Então, capricha. Deixa o seu quadril, ó, encaixado. Desce o quadril junto. Deu? Respira. Vou até mudar o lado agora no três. Vamos, hein? Vai sentar. Bota a mãozinha lá atrás. Desce o máximo que derra. Sobe. Até estender. Força. Muito bom. A última. Prepara aí. Abdominal. Abdominal inferior. Sobe tudo e desce tudo. Quando você subir, solta o ar pela boca. Quando descer, ingo expira pelo nariz. Será que dá? Desce o máximo que derra? Yes! Primeiro bloco. Finalizado. Você vai levantar e vai beber a sua água se você precisar. Próximo round. A gente vai trabalhar com movimentações de pernas. Ok? Então, ó. Acostei as duas pernas. Vou afundar lá atrás, ó. Mantenho a largura do quadril. Afundei. Desço. Vou parar a música. Ó. Então, referência. Linha do quadril. Afasto a perna lá pra trás. Desço o máximo que der. Uma perna só. A mesma perna. 20 segundos. É importante que a perna esteja na linha do quadril. E não uma atrás da outra. Porque senão eu vou me desequilibrar, tá? Então, ó. Deixa na linha natural do seu quadril. Eu vou fazer. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento a gente vai trocar. Então, ó. Avancei. Vou descer. Agora mostrando pra vocês de lado. O máximo que der. O meu joelho de trás desce lá pro chão. E o terceiro movimento eu vou descer. E vou fazer um abdominal reto. Ó. Toco a cabeça. Toco o joelho. Toco a cabeça. Toco o joelho. Beleza. Do mais. Vamos que vamos. Respira fundo aí. Já deu pra descansar. E vamos para o nosso segundo bloco. Então, prepara que esse eu vou ficar de lado pra vocês. Um, dois, três, dois, um. Começou. A mesma perna você vai escolher. E vai descer muitas vezes. Atenção. O seu tronco precisa estar alinhado no centro. Respira. Respira aqui. Já vai preparando a outra perna. Não deixa o tronco lá pra frente. Carenta. Deixa o seu tronco, ó. Cabeça na linha do quadril. Bora lá. Ativa o abdome. Faz força. Desce no seu ritmo. Como você conseguir. Deu. Deita lá no chão. Prepara. Toquei o joelho. Toquei a cabeça. Sobe e solta do ar. Pela boca. Inspira. Força. Deu. Respira. E já vamos subir. Vamos para o segundo round agora. Ok? Então, prepara. Desce. E sobe muitas vezes. Desce e sobe. O seu braço pode ficar parado. Pode se movimentar. Pode ficar na lateral. Você escolhe. Respira. E já vem aqui. Já se prepara. Para o próximo round. E agora desce. Força, força. 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 3, 2, 1. Respira. E vamos lá para o chão. Preparou? Subiu. Fazendo abdominal reto. Não deixe o seu pescoço, ó, tensionado. Olha lá para o teto. Coluna alinhada. O pescoço acompanha a coluna. Deu. Respira. Galera, vamos para o terceiro bloco. Terceiro round. Então, capricha, porque é a última de cada. Desce e sobe muitas vezes. Força. Desce. Deu. Preparo aqui. E já troca a perna. 3, 2, 1. Desce e sobe. Ativa o seu abdome. Desce até onde você puder. Fazendo força. A perna vai queimar. Deixa queimar. Deu. Respira. A última rodada no chão. Preparou. E subiu. Muito bom. Como acabamos o segundo bloco. Respira aí. Enquanto eu vou explicar. O nosso terceiro round. Então, bebe a sua água. E agora, a gente vai para o terceiro round. Olha só. Afastei bem uma perna da outra. E aí, eu vou fazer um agachamento sumor. Sabe lutadores de sumor? Eles têm uma postura, né? Então, você vai afastar bastante a perna. Vai deixar a sua perna diagonal. Vai começar ativando o seu abdome, glúteo, lombar. E aí, você vai, ó. Com o joelho para fora. Agachar. Imagina que tem uma cadeirinha lá atrás. Agacha. Agacha. E sobe. Tá? Exercício número um. Exercício número dois vai ser no stiff. Ó. Parei aqui. Tá vendo essa postura aqui torta? Eu vou deixar a coluna alinhada. Então, ó. Cresce o peito. Estufa. Pega o seu umbigo e gruda ele lá nas costas. Deixa as suas mãos na coxa. E aí, você vai, ó. Deixar a perna ou assim, hiperestendida, bem retinha. Ou você vai só destravar o joelho e não vai mexer mais. E aí, você vai descer. Olhando lá para o chão. O máximo que você puder. Se você conseguir descer mantendo essa postura retinho até lá embaixo. Ótimo. Se você começar a entortar. Você traz a consciência para não entortar. Beleza? Então, agachamento sumou. Stiff. Deixa o bumbum girado lá para o alto. Desce até a centíria puxar toda essa parte posterior da coxa e o glúteo. E o terceiro exercício. A gente vai deitar no chão. E vamos fazer a elevação de quadril. Então, ó. Tirei o quadril do chão, contrai o meu glúteo. Desci. Tirei o quadril do chão, contrai o glúteo. E desci. Beleza? Do mais esse bloco. Vamos trabalhar membros inferiores. Então, daqui para baixo. Vou soltar o som. Colocar o cronômetro. E já vamos começar. Então, respira fundo. Em três. Dois. Um. Preparou? E começa. Agachamento sumou. Bora lá. Desce. Sobe. Deu. Respira. Prepara pro chif. Contrai o seu abdome. Deixa a mãozinha lá na frente. Vai descer, difusando essa mão. Olha pra baixo. Sobe. Respira. E bora pro chão. 3, 2, 1. Subiu. Contrai tudo. E desce. Sobe, contrate. E desce. Força. Eu não sei aí, mas aqui vai. Bem quente. Devagarzinho. Você vai levantar. Bora pro alto. Já esquentou bastante. Prepara. Desce. Sobe. Muitas vezes. Força. Acha um ritmo pra agachar. E só vai. É importante que o seu quadril vá lá pra trás. Deu. Respira. E agora a gente vai pro estique. Preparou. E desceu. Respira. Respira. E já vai pro chão. Parou. direita pro chão. Desce ali. Deu. Galera. Último bloco. Então, prepara. Última rodada. E agacha. Agacha e sobe. Vamos lá. Deu. Respira. Ativa o seu abdome. Repara o seu abdome. Repara pro chão. E desceu. Subiu. Força. Deu, muito bom Bora lá pro chão Repara aqui Subiu E desceu Aí, é muito bom Devagarzinho Você vai subir Desenrola Respira Olha só Próximo Bebe uma água se você precisar E agora, a gente vai pro nosso último bloco da aula Último bloco Último momento de força E a gente vai trabalhar agora com exercícios isométricos O que significa isso? A gente vai fazer força resistindo ao movimento Então, é uma força parada no lugar Se em algum momento você achar que tá muito difícil Seu coração tá acelerando muito Você pode descansar antes Mas são só 20 segundos Vai passar muito rapidinho É o último bloco A gente vai trabalhar com uma sequência de pranchas Então, a primeira prancha vai ser aquela clássica Que a gente já conhece Que é a prancha frontal Eu vou apoiar o meu antebraço no chão Vou olhar pra baixo Ó, os pés na largura do quadril Ativei o abdômen O quadril não é nem lá no alto Nem caído Ele é, ó Alinhado Beleza? Ok Prancha number one Vamos para o segundo exercício Que vai ser a prancha lateral Eu tenho duas opções Ou eu vou subir com o pé em cima do outro E vou manter o braço do outro lado Ou no alto Ou se eu achar muito difícil Eu posso também manter o pé na frente e o outro atrás Tá? O número dois é esse E o número três eu vou fazer pro outro lado Tá? Vocês podem entrar de costas Eu vou mudar o lado aqui E o número três vai ser esse Então, será que a gente vai resistir a essa força isométrica? Vamos fechar esse treino? Prepara lá no chão, então Em três Dois Um Começamos Desce E vem na paretinha Segura a sua força Muito bom Relaxa E agora a gente já se prepara aqui na lateral Apoia o antebraço Deixa o cotovelo embaixo do ombro E Subiu Ó, eu quero o seu quadril longe do chão Será que dá? Vem comigo Respira Para lá Para lá Três Dois Um Outro lado Já gira aí Preparou E Subiu Olha pra frente É importante É importante É importante que o seu quadril esteja encaixado Três Dois Um Respira Vamos voltar aqui primeiro Nossa segunda volta Preparou Preparou E Subiu Bora lá Bora resistir A fadiga muscular É bem rapidinho Eu vou te contar um segredo Se você Se concentrar Na sua respiração Deu Se você trazer a sua atenção Para a respiração Vai te ajudar Prepara E Subiu Tira o quadril do chão Olha aí pra ver Se você está Alinhado Não deixa o parido não Deixa bem alto Ativa esse abdome Força Tá acabando Três Dois Um Respira aí Vixe o contor Teve exatamente Embaixo do ombro Subiu Lembra Se você precisar Sua opção Bota o pezinho Na frente E o outro atrás Equilibra o peso Do seu corpo Mas não desiste Três Dois Dois Um Respira Galera Nosso último Round da aula Vai Eu sei que você consegue Prepara aí Subiu Se concentra Respira 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 Vamos chegar Até O final Deixa Primeiro E Segundo exercício Deixa Lateral Prepara E Subiu 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 Bora lá Bora lá Se concentra No aqui No agora O que a gente Está fazendo O que a gente está fazendo Está acabando Deu É o último exercício Do treino Então capricha Respira fundo Se ajeita Se ajeita E sobe Só vai Olha lá Deixa o seu quadril Lato alto Está acabando Acabamos Ei Para aí Gente O que você está E olha Deita no seu colchão No seu tapete Ou no lugar Que você escolheu E já abraça os joelhos Abraça os joelhos E já faz uma massagenzinha Muita essa sensação De missão cumprida De treino concluído Aproveita Se apressa Respira Ai Deixa os braços Cair lá para trás As pernas lá para frente Respira Como se a gente estivesse Fichando você Dos braços E ouve alguém Que chame você Pelas pernas Pire Inspira Inspira Ae O que isso vai virar você Chega bem quietinho Gira O caminhonselo O outro lado Do giro Vamos trocar X Tornostelo Inverte o lado Deixa os braços Deixa os braços lá atrás Sobre o quadril Ok Vou pausar Sobre o quadril E aloca Cresce a coluna Ae Devagar Desce A gente vai virar de lado E a gente vai subir Sobe e seta Inspira Ele abre os braços lá para o alto Solta o ar e vai lá embaixo Mantenha as pernas cruzadas ainda Fica aqui Ae Afasta as pernas agora E vai lá na frente novamente Ae Devagar Voltou E Acabamos Muito bom Obrigada pela presença até o final Se você fez essa aula Comenta aqui embaixo Deixa nos comentários Que você fez Seu nome Se você curtiu Se foi difícil Se não foi Deixa um recadinho aqui Para eu poder acompanhar Tá bom? Espero que o treino Tenha sido bom De alguma forma Se você achou Muito cansativo Você pode voltar E fazer No outro dia também Para ver se fica mais fácil Você pode acompanhar As nossas aulas aqui A gente está sempre produzindo Bastante conteúdo Então você tem Uma gama de atividade física Para poder Treinar Na segurança Da sua casa Beleza? Agradeço A presença Até o final Grande beijo E até a próxima Agradeço 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 Agradeço